2022 foi um ano excepcional. Ajudamos a realizar milhares de sonhos com excelência e maestria. Metodologias atualizadas, novidades, uma plataforma diferenciada com uma experiência incrível para você. Este Onefuga, que há mais de uma década, é instituição pioneira na formação de biomédicos estetas, enfermeiros estetas, farmacêuticos estetas, biólogos estetas, fisioterapeutas, dentistas, esteticistas e todos os profissionais da saúde que estão investindo nessa grande área do mundo. Para celebrar o ano novo com festa, renovação, esperança, alegria e euforia, quero deixar uma mensagem no seu coração. Separe uns instantes para você e nessa oportunidade de solitude, sinta o valor da respiração, da contemplação e meditação. Mergulhe profundo em si mesmo em busca de sabedoria, a fim de encontrar sua luz interior. E assim, com plenitude de paz, imagine tudo o que seu coração deseja realizar neste novo ano. Esses são meus votos para você. Um feliz e próspero ano novo. Um beijo no seu coração, da sua amiga Natharina Puga e da família Nathuga. Um beijo no seu coração, da sua amiga Natharina Puga e da família Natharina Puga e da família Natharina Puga. Legenda por Sônia Ruberti